Exercício de chenê. Primeiro, achar um ponto fixo e abrir os braços em segunda longi. Na sala a gente marca na bola, lembra? Depois, virar de costas e fechar o braço em primeira posição. Manter as pernas sempre em primeira posição, com os joelhos alongados. Novamente, vai virar de frente, abrindo o braço em primeira longe. E a cabeça está lá na bola. Então, virou de costas, virou de frente, com a cabeça na bola. Subir um pouquinho na meia ponta, nunca girar pelos calcanhares. E a transição do pé é subir na meia ponta, na direção que você está indo. Então, vai trocar de peso, de meia ponta para um lado, da meia ponta para outro, com as pernas bem juntinhas em primeira posição. Bom treino e me envie os vídeos.